A Netflix anunciou em janeiro de 2020 que faria uma adaptação live action de One Piece e já encomendou 10 episódios para a primeira temporada. Desde então, a produção vem indo em ritmo lento por causa da pandemia, mas recentemente o produtor oficial da série, Steven Maeda, ele publicou em seu Instagram que as produções estavam de volta e iriam continuar a todo vapor agora. E nesse vídeo a gente vai falar tudo o que a gente tem de informações até o momento sobre esse live action, fotos de bastidores vazadas, possíveis escolhas para os atores. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, a gente está trazendo aí várias informações sobre dublagem e muito mais. Então bora para o vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito do Ishiro Oda. Hoje estou aqui com o meu parceiro Isaac. Fala galera. E meu amigo, as produções já voltaram aí do live action de One Piece e brevemente, provavelmente, a gente já vai ter anúncio de atores, talvez fotos de bastidores vazadas. E eu queria saber o que você tem a dizer sobre esse live action aí, Isaac. Mano, é muito perigoso esse live action, por ser um One Piece. O One Piece talvez seja uma das obras mais difíceis de adaptar, eu acho que justamente por causa do custo e essa demora toda para a One Piece começar, as gravações, é muito preocupante. Porque vai que a Netflix decide parar, porque talvez seja uma coisa muito arriscada e a Netflix já tem um histórico de fazer animes ruins em produções de live action. Um exemplo maior é Death Note. Mas o Steve Maeda, que é o produtor da série, parece ser um cara que está muito interessado. Ele agradeceu a paciência dos fãs e frisou que mesmo que as gravações tinham sido atrasadas por causa da pandemia, eles ainda continuam trabalhando na adaptação. Exatamente. E cara, assim, pelo histórico da Netflix em fazer live action, teve aí o Death Note, né? A Netflix, ela está com pendência com os fãs de anime, sinceramente. Porque até agora não saiu um live action bom assim, que a gente pudesse pelo menos dizer, ó, essa é a essência desse anime. Só que esse Steve Maeda, ele já demonstrou várias vezes em entrevistas e tudo, que ele sabe o que é One Piece. Que ele vai saber passar a síntese, o principal de One Piece, né? A essência. Porque ele já disse várias vezes em entrevista que One Piece é uma mistura de comédia com cenas muito impactantes e dramas, cenas dramáticas. E ele basicamente resume o mundo de One Piece a isso. É uma mistura de sentimentos, a gente sente muita coisa durante os episódios. E cara, eu tenho fé que dessa vez vai sair um negócio bem feito. E essa pandemia, obviamente, foi muito prejudicial pra todos. Se essa pandemia não tivesse acontecido, muita coisa estaria já acontecendo. Inclusive o One Piece já teria trailer, possivelmente. Mas ajudou neles pensarem sobre a obra em si, fazerem mais bem feito. E justamente isso. Teve esse problema aí do Death Note e agora eles estão tendo uma chance pra eles pensarem em fazer uma coisa direito. Que é o One Piece, que talvez seja a produção mais difícil de se fazer. E cara, a primeira coisa que a gente tem a pensar nessa live action, é claro, que são os atores, né? Primeiramente, tem que ser um elenco que seja fiel ao que a gente já tem acostumado. Não precisa ser aquela coisa idêntica. Não precisa achar um cara que seja igual ao Luffy. Mas que passe aquela essência dos personagens. Por exemplo, o Luffy tem que ser uma pessoa alegre. Uma pessoa louca que não tá nem aí. E ver um inimigo três vezes maior que ele vai pra cima no soco. Então, tem que ser esse tipo de ator. Saiu um tweet bem antes de anunciarem realmente que tava iniciando a produção da série. Que vai tá passando aí na tela pra vocês. Que provavelmente os atores que foram escolhidos pra produção, ou que seriam escolhidos, né? Até agora a gente não tem nenhuma informação oficial sobre o elenco. Mas os atores que seriam escolhidos pra fazer os Mugiwaras, eles respeitariam a etnia que o Oda mesmo já confirmou, né? O Luffy brasileiro, o Sandy francês. Enfim, cara, isso talvez seja muito bom. Porque vai se aproximar realmente do que a gente tem no mangá, no anime e tal. Mas talvez fique muito limitado. Eu acho uma escolha bem interessante sobre a etnia. Porque teria um pouco de representatividade de cada país dos personagens. Consequentemente, uma pessoa que não gosta de One Piece. Tipo, ah caramba, tem um personagem que é brasileiro de One Piece. Eu tô a fim de ver, vou assistir. Eu acho que isso seria muito interessante. Agora, a questão é, tem ator bom brasileiro? Aí é outra questão. Mas que seria muito bom eles pegarem o Sandy francês, o Soap africano. Eu acho que seria talvez um dos maiores acertos que eles fariam. Logo de cara, assim. É, cara. Tipo, é uma escolha muito precisa. Eles têm que acertar muito nas escolhas. Porque tem que ter o mesmo carisma. Eu acho que esse é o mínimo, né? A palavra-chave é carisma. E os personagens de One Piece tem muitos. Não tem uma e o cara que eu gosto menos do que o outro. E o próximo assunto que a gente vai falar aqui é sobre uma suposta foto de bastidores que vazou. Aí, das filmagens, entre aspas, de One Piece. Que é do Go and Mary, né? Extremamente perfeito. Pra mim, muito fiel. Muito lindo. As filmagens, elas vão acontecer a maior parte delas lá na África do Sul, né? Na cidade do Cabo. E essa foto, ela parece ser muito verídica. Eu não sei se pode ser uma montagem ou se pode ser uma foto de algum parque. Mas, assim, a maioria dos fãs já estão loucos com essa foto. Porque, assim, se seguir esse rumo de fidelidade aos mangás, né? Caramba, vai ficar muito bom. É, por ser uma produção americana, obviamente vai ter muita coisa diferente. Coisas em relação ao roteiro, aos próprios personagens. Mas, visualmente, One Piece não tem nada que mudar. Porque One Piece talvez seja um anime com um mundo mais rico, com mais personalidade. Então, pra que mudar? Coloca o Go and Mary. Obviamente, adaptado pra nossa realidade. Não tá totalmente igual ao anime, mas tá muito, muito parecido. E, se for real mesmo, pra mim, tá perfeito. Agora, a dúvida é como ele vai fazer o Sonic, que é quatro vezes maior. Mas, aí, é uma dúvida pro futuro. É, meu amigo. A gente vai sonhar alto aí, né? Porque eu não sei se eles vão fazer uma adaptação tão grande, assim, até a chegada do Sonic. A gente sabe que é lá pra Nies Lobby. Final de Nies Lobby. Uma das coisas que eu espero ver são cenas boas no mar, né? Porque, assim, One Piece é um anime de pirata, né? E o live action tem que passar essa vibe de pirataria. Então, cara, tem muita cena boa dentro do mar, dentro do Mary. Principalmente entre os Mugiwaras, né? Relações entre eles. E, cara, eu acho que isso é uma das coisas que eu tô mais ansioso pra ver. Como eles vão fazer essas relações entre os próprios Mugiwaras dentro do Mary, no meio do mar. E isso é um dos meus principais motivos pra estar ansioso pra esse live action. Sobre isso que você falou, um dos meus principais motivos é os atores que você falou há pouco tempo. Porque não adianta você investir milhões, fazer o roteiro perfeito e os atores não terem carisma. Essa é a minha maior preocupação. Principalmente pro ator do Luffy. Porque o Luffy é o personagem que me fez assistir One Piece. Ele carregou minha vontade até hoje. Se você me perguntar pra mim, qual o motivo de você assistir One Piece? Pra mim é o Luffy. Eu quero saber o que ele vai fazer no próximo capítulo. Eu quero saber como é que ele vai falar com tal pessoa. É isso. Então, se eles acertarem o Luffy, pra mim já é metade do caminho andado. Exatamente. E uma das coisas que me faz pensar que essa série pode dar certo. O fato do Steven Maeda várias vezes em entrevista ele falar que o One Piece salvou a vida dele em um momento difícil. Que essa pandemia tá servindo pra eles pensarem mais a respeito dessa série. Como vai ficar e tal. E cara, eu acho que ele consegue. Ele vai trazer uma vibe muito boa. Eu acredito no trabalho dele. Mesmo que eu não tenha visto muita coisa ainda. É esperar, né? Porque a gente já viu o Death Note aí que eles conseguiram estragar o anime. Distorceram todos os personagens. O Light e a Gami no final ficou parecendo um garotinho medroso. E assim, eu não quero que eles façam isso com o Luffy, por exemplo. Que é um personagem que eu tenho muito mais afeição do que, por exemplo, o Light. Pra mim, Death Note é um anime perfeito. Mas o One Piece, cara. É como se fizesse parte da minha vida. E eu não quero ver o Luffy sendo estragado por um ator que não sabe passar as emoções do nosso chapéu de palha preferido. E o Light talvez seja muito mais fácil de fazer do que o Luffy, né? Com certeza. E o outro assunto que a gente tem pra falar aqui é sobre os possíveis efeitos especiais dessa série, né? Porque, cara, um dos meus maiores medos em relação a esse live action é eles não conseguirem fazer um efeito, por exemplo, pra Gomu Gomu no Mi. Porque tem muita fruta, muita Kumu no Mi nessa série. E, tipo, cada uma tem um efeito totalmente diferente. Eu não sei se eles vão conseguir dar isso muito bem, porque até hoje a gente não viu um efeito de elasticidade muito bom. A gente tem exemplos aí como Quarteto Fantástico, né? Todos os filmes do Quarteto Fantástico, que tem o Senhor Fantástico. E, cara, nenhum deles ficou muito convincente, né? A gente vai ter agora, que a Marvel já anunciou e já tem até atriz pra isso, a série da Miss Marvel, né? Que é uma super heroína com poder de elasticidade. Então a gente vai poder ter uma ideia de como isso vai ficar aí na série da Netflix. Mas, claro, que o orçamento da Marvel é muito maior do que o da Netflix. Não sei, cara. Não sei realmente o que esperar desses efeitos especiais. É, se você for parar pra pensar, eles vão adaptar o arco do East Blue, que é o arco talvez mais simples em questão financeira. Porque, realmente, a Kumu no Mi nesse mar é um mar que a Kumu no Mi é considerada uma lenda. Diferente do Novo Mundo. Então tem muito pouco personagem com a Kumu no Mi. O maior investimento seria pro próprio Luffy. É tanto que o único vilão que o Luffy enfrenta que usa a Kumu no Mi é o Buggy. E o Buggy não deve ser tão difícil de adaptar. Vai tudo depender da visão do Steven Maeda, porque, realmente, são muitos poderes diferentes. Muitos poderes que um não tem nada a ver com o outro. Por exemplo, Logia, eu acho que vai ser a coisa mais difícil de adaptar. Porque o corpo todo do cara vai mudar, né, pra aquele elemento. Então, mas eu acho que é como o Isaac disse, no East Blue não tem tanto disso. Por exemplo, o primeiro Logia que aparece é em Log Town, que é um Smoker. Eu não sei como é que vai ser a adaptação também, né. Eu não sei se eles vão adaptar fielmente os episódios. Eu acho muito difícil, até porque a primeira temporada vai ter 10 episódios. E eles têm que ser mais sucintos possíveis, né, pra ter um começo, meio e fim nessa temporada. Então, talvez chegue lá no Barat, no Arlong, e talvez chegue até no Arlong Park, dependendo do ritmo das coisas. Mas eu acredito que vai dar tudo certo, eu tenho esperança nesse live action. E sobre esse lance do tempo, eles têm 10 episódios, e cada episódio, normalmente, tem 50 minutos. Tem um especial de One Piece aí, que conta o East Blue, não sei se você viu, mas é um especial de mais uma hora, que conta do comecinho de One Piece até o final do Arlong Park. Então, se eles conseguem fazer num filme, eu acho que dá pra trabalhar bem numa série. E, cara, mesmo diante de tudo que a gente falou, a gente ainda tem um certo receio, obviamente, devido aos últimos acontecimentos aí desse tipo da Netflix, né, de adaptação. Mas, dessa vez, a gente tem uma esperança, porque o Ei Shiro Oda, em pessoa, ele tá assistindo esse vídeo aqui, inclusive, um abraço aí pra ele, ele tá produzindo essa série junto com o Steven Maeda. Ele é produtor executivo dessa série, então ele tá acompanhando tudo. Então, eu acredito que ele não vai deixar o produtor tão livre, assim, pra fazer, tipo, o que ele quiser da obra e acabar saindo do foco. Eu acho que ele vai orientar direitinho. Até a escolha dos atores, ele pode influenciar de forma a parecer mais com os próprios Mugiwaras e tal. E, cara, eu tô confiante. Dessa vez, eu tô confiante. Eu acho que tem tudo pra dar certo. É isso aí, mano. Reza a lenda que o Oda tá pagando o Creed Zivans, né, pra fazer o Zoro. É, a gente tem umas fotos meio que feitas por fã, né, na internet, de um possível elenco com altíssimo orçamento, nível Marvel aí, pra fazer os Mugiwaras. E, cara, ficou muito bom, né? Se os fãs estivessem produzindo isso daí, eu tenho certeza que faria um ótimo trabalho. E é isso. Eu acho que a gente conseguiu passar a maior parte das informações. Não é muita coisa, porque tem muita pouca coisa divulgada ainda dessa série, até porque nem começaram as filmagens, né? Então, a gente não pode ser tão apressado assim. O bom é que eles já retornaram à produção, né? Então, a gente não tá mais parado por causa do Covid. E vamos ver, né? Conforme forem saindo as informações, a gente vai trazendo aqui. Já fica ligado aí, já se inscreve. E é isso, galera. Obrigado por ter assistido até aqui e valeu! Obrigado e valeu!